Hino de Número 3 Lina, paz e santo gozo Tenho em Ti, ó meu Jesus Por fazer o crime da morte Sob a cruz No Senhor só confiando Neste mundo viveri Endoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus Pois é tiro de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Endoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu rei Endoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus Pois é tiro de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Endoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja Tão bondoso e salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Do favor da sua luz Endoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus Pois é tiro de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Endoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome Sem cessar Neste tempo, céus e terra De ser a mesma rei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus Pois é tiro de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Endoando aleluias ao meu rei Eu também o louvarei